Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui. A gente está em Asti, cidade do interior, onde a gente está morando aqui na Itália por um mês. E hoje, dia 8 de maio, rola uma das maiores feiras do Piemonte. E essa feira, ela estende um raio de mais de 2 quilômetros aqui na cidade. São mais de 600 barracas de todos os tipos de produtos sendo vendidos. E a gente vai mostrar para vocês aí como funciona e tal. Vamos filmar as barracas, o nosso passeio aqui na cidade. A cidade está lotada e vamos mostrar um pouco aí para vocês. Então, acompanhem. Olha, só 7 euros. E adivinha? Estou com dor de garganta. Talvez seja a oportunidade para comprar um própolis. É isso. Aqui não falta oportunidade. 7 euros aqui o própolis. Todos os tipos de mel. A gente vai mostrar para vocês um pouco de como funciona a feira aqui. Essa é uma das ruas que está rolando, uma das praças que está rolando. E realmente está muito cheio. É impressionante como está cheio para a nossa surpresa. E vamos mostrar um pouco para vocês aí. Essa mira está aqui na frente. Essa é a parte de roupa. E é isso aí. São mais de 20 ruas, 30 ruas mostrando tudo isso aqui. E a gente vai mostrar um pouco para vocês aí. Realmente é muito bonita a cidade. Olha só, aqui tem mais barraquinha. Realmente vende de tudo. Vende uns sons, eletrônicos, para secar o cabelo. Olha só, aqui tem mais comida. Aqui tem os pães. Muito interessante. E olha como está muito cheio a feira. Azeitona aqui, olha. Olha que interessante, pessoal. Olha, frutas secas. Mais uma loja de tênis. E aqui, olha que bonito. Para a mulherada que gosta de bolsa, muita bolsa. Bolsas bonitas por 10, 15, até 20 euros. Então, a mulherada que gosta de bolsa, vai dar pena. É verdade. E aqui tem mais roupa. E esse ponto da cidade é muito bonito. Essa cidade aqui é a cidade das torres. Tem três torres grandes, icônicas da cidade. Eu já esqueci o nome, inclusive, mas eu vou colocar aqui depois. E essa aqui é uma torre residencial. Fica em cima de uma hinoteca. Na verdade, de um restaurante em bar de vinhos. E é bem bonito. Aqui na frente tem uma reunião dos senhores aqui. E eles sempre estão reunidos aqui. Na frente, embaixo da praça. E ali é a torre, olha. Muito bonita. Mais uma praça aqui. Que hoje estão tomadas por barracas vendendo produtos de todos os tipos. Samira olhando as roupas aqui. E aí, gostou? Estamos dando... Ó, pra quem gosta de comprar roupa, gente, é tudo assim. Tem barraquinha que é por 5 euros as roupas, por 10, no máximo 15, 20, né, os casacos. Então, se garimpar, dá pra pegar bastante coisa legal aí. É, bem bacana mesmo. Inclusive, eu já até comecei a ver que tem roupa de homem também. Então, vou olhar, por que não, né, os preços. 10 euros. Tem por 7 ali atrás. Por 7. E é muito interessante, porque não falta, tem roupa pra todos os gostos, né? E aqui, ó, a torre que eu falei mais cedo. Os cafezinhos. Olha, mais comida. Mais doce. Incrível. Os famosos arantins aqui. E, ó. Nossa senhora, isso sim. Essa barraca aqui atrás de mim é um perigo. Vou até sair, porque realmente só tem coisa boa e só coisa perigosa pra saúde. Bom, galera, agora a gente tá aqui numa das praças principais da cidade. A Praça São Secondo. E... A feira continua. Como eu expliquei anteriormente, ela rola na cidade toda. E esse aqui é um ponto principal turístico da cidade. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui, né? Sim. O sol saiu. A feira tem muita coisa. Roupa, comida, acessórios pra casa. Bastante tapete. Eu tô doida do tapete. Quero comprar um tapete. Tapete, você gostou do negocinho de queijo também, né? É, queijo pra comprar, patear. Nossa, muita coisa. A gente tá até perdido aqui. Vamos ver aqui o que a gente come também, que tem muita coisa gostosa pra comer. Vamos dar uma volta aí. É isso. Então, a gente continua aqui. Siga aí pra vocês verem essas imagens lindas dessa feira, que é referência aqui na região. É. Olha só onde a gente parou pra comer. Eu peguei um arantini de prosciutto e formato, ó. Quentinho, ele botou, esquentou. Ele parece uma coxinha, mas é um bolinho de arroz, né? Tem que ter um profundo formato. É, faz o teste aí. Nossa, cremoso, hein? É isso, né? Quentinho. Agora a gente vai procurar um negocinho pra beber e acompanhar o seu arantini. Mais comida. Olha só. Essa aqui tem bolo, torta. Dois por dez, né? É. Tocinho. Aqui um ceijinho. Ceijinho. Olha que bonito. Olha. Eu tô distraído filmando aqui. Eu acho que a mulher falou alguma coisa pra mim. Ele tava aparecendo algum queijo. Mas realmente agora a gente tá caminhando um pouco mais aqui pra pegar mais, conhecer mais, né? E aí acho que ela tava falando alguma coisa, mas ela falava aquele italiano que parece que é outra língua. Agora aqui, ó, vamos entrar aqui no corredor. É um estacionamento grande aqui. E nesse estacionamento rola vários eventos aqui. E não poderia ser diferente, né? Hoje tá rolando a feira aqui também. Super cheia. Mas é literalmente um estacionamento grande utilizado pra esses eventos também. Não só feira, como shows, enfim. Tudo que rola por aqui na cidade. Aqui é a loja do Milan, do Juventus, do Milan, de todos os times aqui de futebol. Do Milan. Inter de Milão. E por último aqui, ó, Torino. Torino, que também é, né? O segundo time de Turim. Ou Torino. É o time Primo Pobre de Torino. Que é a mesma cidade do Juventus. Napoli. 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 E também tem, ó, piccoli. Tamanho desse pernil aqui. Olha que bonito. Ele tá fazendo aqui na hora. Aqui, ó. E aqui tem sanduíche. Batatas. Batatas. É, tem que gostar de pernil, ó. Um belo sanduíche de pernil, gente. E segue o jogo aqui. Muita coisa pra ver ainda. Parei na palestra. Parei na palestra da panela. É uma panela de imbução. Não precisa de óleo e tal. Interessante. Dá pra ter uma coisa que eu tava falando. E a galera é um peixe e um frango. Que se a tudo é perfeita, senhora. Olha, senhora. Talcasse. Eu sou a senhora de intuções. Piaça elétrica, letra cerâmica, estufa dentro. Olha, senhora. Interessante. Uma ótima vendedora, hein? Tô quase com a moça. Mais uma igreja linda essa aqui, né? É, é a igreja principal, né? Uma das principais da cidade. Olha aqui as comidas, ó. E aqui são os queijinhos, ó. Eles gostam muito. Eles usam isso aqui, ó. Muito pra comer aperitif, que eles chamam. Tchau. Ele vai até me dar a amostra. Grazie. Grazie. Aqui, ó. Ele tem os produtos, os pães artesanais. Olha que meredicão. Grazie. E hoje, algodimos um pouquinho da feira pra pegar um sorvete, um gelado. Que a gente ama essa lojinha aqui, aqui atrás, ó. Esse daqui que a gente pediu de café e frágola, morango. Que da outra vez a gente pediu pistache e baníaco. Então, pra experimentar outros sabores também. Assim, a gente só parou porque não tá lotado, geralmente tá lotado. Tá, geralmente tá lotado, faz fila aqui. Por causa da feira, a gente conseguiu essa brecha, né? Ali atrás a lojinha. Muito bonita a loja. Se você vim pra Ache, se você vim pra Ache, para nesse gelato aqui que, sem dúvida, é o melhor. É o melhor. E agora aqui... De novo na feira. Na feira. Aqui são os queijinhos, ó. Uma barraca de queijo muito bacana aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui tem o pessoal passando aqui na frente, mas eu vou mostrar. E aí, ó. Só de queijo. Olha que interessante. Meu Deus do céu. E aqui, mais uma. Esse aqui ele bota borboletinha. Muito interessante, né? Muito legal. E é isso. Seguimos aqui. Vai ter uma lojinha ali na frente, de doces. Vocês vão ver que gracinha a loja. Mas olha que legal os doces. Olha. Seguimos o jogo. É muito legal, porque a variedade é incrível. E você tem de tudo, né? Todos os tipos de produtos. Comida, roupa, artesanal, coisa pra casa. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Bem bacana. E aqui eles são morangos. 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 Legenda por Sônia Ruberti